Bom dia, pessoas do bem! Já chegamos aqui no Rio, né, pro embarque. Chegamos aqui cedo e eu já quero de cara agradecer a todo mundo que disse que a gente precisava chegar mais cedo e realmente precisávamos chegar mais cedo mesmo, porque é tudo mais fácil, né, quando a gente chega mais cedo. Chegamos por aqui, ó, nessa rua aqui. Andamos esse pedacinho todo aqui, ó. E aqui tá o meu sobrinho, Duda, minha irmã, aqui no Armazém 5. A gente despacha as malas, aí ali mesmo ele te entrega uma senha pra embarque. E agora a gente aguarda aqui, ó, no Terminal Internacional de Cruzeiros. E olha, gente, que coisa mais linda ali atrás. E olha por que que tem que chegar cedo. A fila é enorme, é todo mundo querendo embarcar junto, né, mas é muito bem organizado. Aqui é de fácil acesso, né, viemos de carro com um amigo nosso que trouxe. Então, assim, é tudo muito fácil, mas se você quer embarcar cedo, realmente tem que chegar cedo. Agora a gente vai entrar por aqui, ó, pra poder aguardar ali no Terminal de Cruzeiros. Ai, gente, eu acho que eu não vou ter vergonha de chorar aqui na frente. É tão bom realizar sonho, né? Nossa, agora tá tão perto, gente. Que coisa mais linda. Acabamos de passar aqui pela vistoria, né, onde é que a gente coloca a bagagem de mão aqui, ó. Apitou aqui, apita cordão. Qualquer coisinha, assim, de metal que tiver, vai apitar aqui na porta, entendeu? Aí a gente vai ali, passa por um outro sensor. E tudo certo, pessoal. Agora é só aguardar aqui dentro. Lembra do depósito calção que eu falei pra vocês que é obrigatório fazer pra adulto? Então é essa etapa aqui. Depois, graças a Deus, entraremos. Porque a gente já tá aqui um tempão já esperando. Foi colocada uma pulseirinha no braço da Maria Eduarda, pra se caso ela se perder lá dentro, conseguir encontrar o papai e a mamãe, não é? Uhum. Finalmente! Conseguimos lá, ó, o nosso cartãozinho de embarque. E é agora, pessoal. Entrada. Cadê o seu pai? Tá aqui, mãe. Ai, que cheirozinho. Cadê o seu cartão, Duda? Tá aqui, mãe. Não pode gravar vídeo. Aqui não pode? Não pode. Tá. Fui informada que aqui dentro não pode gravar vídeo. Tá só lá em cima. Logo quando a gente entra aqui, não pode gravar, né? Porque, de novo, a gente passa a bolsa lá pelo raio-x e tudo mais. Aí a gente faz tipo um tour aqui nos bastidores. Eles tentam vender aquela carta-prêmia, aquela variedade de bebidas que não tá incluída no pacote. Fora isso, é informado que a água aqui é servida em copo. É, o suco também, suco, refrigerante, né? Resumindo. Só que tudo no copo. Tudo no copo descartável. Aí, eu que assisto o vídeo, não dou modo. Já fiquei sabendo que é bom a gente sempre manter uma garrafinha, né? Dentro da bolsa. Justamente pra poder liberar de madrugada. Então, minha garrafinha já tá aqui. Chegamos aqui agora pra poder almoçar, porque o quarto só é liberado a partir das 15 horas. Eu vou começar aqui por salada. Gente, ai, tá de direto no navio. Não, quem me conhece há bastante tempo, sabe que eu sou louca por salada, né? Então, peguei de salada. Mas aqui, ó, tem vários tipos de massa. Ó, aqui tem massa, tem... Massa. Massa. Um arranque. Minha irmã tá só no macarrão ali. Devia ter pego uma massa, né? Um tempo eu não como massa. Ó, esse é um carioquinha. Eu acho que é carioquinha, porque ele tá bem diferente. Ah, isso daqui é aquele macarrão japonês. Acho que é missô. Parece esse carro de pão. Já falei pra vocês que eu evito fazer pudim em casa, justamente porque eu não tenho educação pra comer. Aí eu chego ali na sobremesa, o que é que tem? Pudim, gente. Ó, lá tinha pudim. E lá também tinha mousse. O mousse é de que, Eduarda? É, lá tinha mousse e tinha saladinhas de fruta, que o Victor foi na salada de fruta. Eu fui no pudim. Fruta eu já como em casa. Acabamos de subir, só que eu não consegui chegar aqui até a beiradinha ainda. Tô com medo. Eu tenho... Gente, morro de medo de altura. Maria Eduarda já tá ali, ó. Já tá ali no cantinho já. Mas eu tô com um pouquinho de medo. A gente vai conhecer o navio agora, né? E vou mostrar um pouquinho que eu gostava. Aqui estamos no andar das lojas. Só que parece que só abre em alto mar, porque tá tudo fechado. Ó, deixa eu ver se tem algum preço aqui pra gente poder dar aquela olhada. Não, gente. Tá tudo sem preço. Deixa eu ver aqui, ó. Tem cada anel lindo, mas tá tudo sem preço. Não dá pra ver. Consegui ver um preço, ó. Um relógio aqui, por exemplo... 350 dólares. Ah, eu enxerguei 850. Tô sem óculos. 350 dólares. Esse daqui, ó. Só um que deu a ver. Tá. Aí, então, depois, quando vocês saírem novamente, vocês dão uma passada na recepção. Deixa eu dar um tempinho que agora muita gente embarcando, a gente na recepção vai ficar na fila à toa. O cartão que não estiver funcionando, depois você passa na recepção e pede pra eles trocarem. Tá. Obrigado, tá, Érica? Eles passam novamente na máquina, tá bom? Obrigada. Bem-vindos ao nosso quarto. Gente, apavorei um pouquinho. Nossa, é muito apertadinho, amor. É muito apertadinho. Pode, pode subir lá. Como que eu subo? Nossa, acostumado com o meu quartão. De repente, você já chega aqui e já tá perto da cama. Mas é um quarto só pra dormir, né? Vai, sobe. Mas como que eu subo? Olha. Será que é por aqui, mãe? Mas como que é? Sei lá, vai. Moço, ajuda ela a subir ali. Eu vou tirar aqui o meu calçado. Ajuda lá, Maria. Eu vou ficar mora aqui, gente. Espera aí que a mamãe vai te ajudar. Segura aqui, Moa Câmara. Deixa eu te falar, fecha a porta. Tá doidinho? Ai, vai, amor, aqui, ó. Sobe. Sobe aqui. Essa aqui. A saga eu vou subir na cama. Vai. É vendo, gente? O Duda não consegue. As costas ali, tá? E aí? Gostoso? Gente, a cama é muito espaçosa. Deixa eu ver a janelinha. Gente, que lindinho o quarto. Muito limoso. Já tem o mar aqui do céu. 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 Aqui. Ao pânico da pessoa, já querendo abrir a janela, porque, né? Tá muito fechada aqui dentro. Nossa, muito gostoso. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Mãe, pode ficar assim. É, mas a cama é só pra deitar, ó. Ali fica a caminha da Duda. Ali tem uma TV. Pode falar uma coisa pra vocês? A gente vendo pelo vídeo, assim, parece que é mais espaçoso. Não, tá? É assim, bem... É aconchegante, mas é bem apertadozinho, não é, amor? É bom. Eu assustei um pouquinho. Não. Desce devagarzinho, senão você pode se machucar. Então, aqui tem uma TV. Nossas malas ainda não chegou, mas já vimos que ela tá aqui no andar. Ó. Aí, aqui tem... Deixa eu ver o que que é isso aqui. Tô conhecendo o quarto junto com vocês, tá? Ó. Tem duas gavetas aqui. Tá meio que enterrando uma gaveta. Aqui, deixa eu ver o que que é aqui. O que que é aqui, amor? Eu acho que aí é tipo meio que um guarda-roupa. Será? 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 Banheiro. Deixa eu ver. O que é? É o banheiro. Deixa eu ver o banheiro. Tava doida pra ver. Ah, é a luz do... É a tomada do banheiro, não é isso? Ó. Ah, Duda, onde é que dá a descarga? Aqui, ó. Aqui, ó. É ali, tá? Aí você não assusta não, porque ele suga. Mas é ali que dá a descarga. E a Duda que vai ler as paradinhas em inglês aqui, porque a gente não entende nada. Ou se não, em espanhol que também é fácil. É, né? Ah, nem sei se tá em inglês ou espanhol, pra você ver o meu entendimento. Ó, mas o banheiro, pessoal, tá nós três aqui dentro. Então, assim, dá pra tomar um banhozinho. Ó. É um banheiro que tem um chuveirinho. Shampoo. Por isso que a gente tem que trazer condicionador de casa. Mo, sabe o que eu não vi aqui? Sabonete. Será que é a mesma coisa? Deixa eu ver aqui. É shampoo. Vamos ter que tomar banho com... Ah, não, tem sabonete aqui, ó. Ó, aqui tá eu. Aí aqui tem um sabonete. Ali dois copos, que eu não sei pra que que serve. E... Deixa eu ver, pessoal. Acho que é só, né? Não entendo muito, não. Ó, aí aqui a gente fecha. Apaga a luz. Aqui já é a porta de saída. Tem um espelhão. E aqui é o guarda-roupa. Guarda-roupa é bem espaçoso também. E aqui ficam os coletes. Salva vidas. Tem um cofre também. Pronto, agora eu já tô começando a achar o quarto um pouco mais. Mais espaçoso. O que que você achou, amor? Vitor não fala nada, gente. O que me preocupa bastante. Se eu te falar, você não acaba me preocupar. Por quê? Não vi tomada 110 aqui, não. Meu Deus. Só 220 aqui. Onde que eu vou carregar minhas coisas? Acho que é por isso que ele tá calado. O que você acha aqui dentro aí? Era pra tá aqui, ó. Gente, tomada tudo 220. Quando a gente entra aqui no quarto, tem o diário de bordo, né? Explicando tudo que vai acontecer durante o dia. Aí aqui fala também a respeito das ofertas do dia. No dia seguinte, né? O que que irá ter no navio. Aqui também, ó. Por exemplo, importante. Algumas informações, né? Que são necessárias. Serviços de bordo, tipo horário de funcionamento de cassino, das lojas, da academia. Por mais que eu andei aqui dentro, nossa, eu fiquei super perdida. E aqui também, ó. O horário de todas as atividades que vai ter, né? Durante o dia. Ó. Achei bem legalzinho. Tipo, se você quer fazer um lanchinho de madrugada, aonde é que você vai procurar? O jantar, aonde é que você vai procurar? E que horas que é? Deixa eu chegar mais pertinho assim, ó. Pra vocês poderem ver. Mas é aqui, ó. Onde encontrar, por exemplo, o café da manhã. Em quais locais, almoço. E a mala do Vitor e da Duda chegou. E a minha só foi chegar agora, ó. Ali, amor. É aquela ali. É ali. Não, eu conheço ela de longe, sim. ...para sobrevivência no mar. Os nossos, de lugares e lembrados que estão treinados para atuar em caso de emergência, estarão posicionados em lugares estratégicos para ajudar eles em todo momento. Em habitual, o caso de emergência real, você solicita que dirige você diretamente à sua estação de mar. Não fico com medo não, gente. Nem você, café. E aí, o papai pede bolinha de queijo, e vai lá e faz o quê? Cata a batatinha da Madu. E olha a cara que ela faz para o pai dela. Não sabia o que é batata frita. Porque dentro de... Como é que é, Duda? Se você pegar uma batatinha minha... Você veio me pagar três batatas. Olha, pessoal, que delícia. Bolinha de queijo. Eu nem gosto de queijo, né? Para variar, a Duda pediu o quê de sobremesa? Sorvete, gente. Você sabe que ela ama sorvete, né? Acabamos de jantar e eu comi essa salada que está a foto aqui do lado. E acabei dispensando a sobrancelha. Já estou até... Sobremesa. Porque, gente, aqui a gente come demais. E é muita variedade de prato. E eu, assim, querendo experimentar um pouquinho de cada coisa, já acabei comendo mais do que devia já no primeiro dia. E o tempero deles, gente, não tem como dispensar. Nossa, é uma coisa maravilhosa. De nada. E o tempero deles, gente, não tem como dispensar.